Que os mini-avatares foram banidos do Roblox, isso todo mundo já sabe. Na verdade, eles têm até uma versão agora que custa 175 Robux. E é lógico que, infelizmente, não é todo mundo que tem condição de gastar essa quantidade, porque é muito Robux. E nem pra ser exatamente o mini-avatar igual era de antigamente. Pra você que não sabe do que eu tô falando, há alguns meses atrás, foi lançado alguns mini-avatares iguaizinhos a esses. Sério, gente, e óbvio que eles se tornaram uma febre, porque eles eram muito bonitinhos. Além deles darem várias vantagens em jogos diferentes, pessoal. Você conseguiria personalizar ele com várias roupinhas, vários vestidos diferentes, do jeitinho que você quiser. E é lógico, gente, quem resistiria a esses bebês fofinhos? Tava todo mundo feliz com o seu mini-avatar personalizado jogando. Mas como a gente já sabe que o Roblox odeia a felicidade do pobre brasileiro, eles simplesmente baniram esse avatar. Pra quem quiser saber mais o motivo e o porquê o Roblox baniu, eu vou deixar o cardzinho aqui de um vídeo onde eu explico passo a passo e tudo que aconteceu, pessoal. Bom, mas nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês que agora eu achei um novo jeito de fazer um mini-avatar, que vai ser bem parecido com esse que custa 175 Robux e vai ser 100% grátis. Então hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um mini-avatar 100% grátis. Então, pessoal, bora lá começar esse vídeo. Então, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi tá criando uma nova conta no Roblox, tá bom? Pra gente começar realmente do zero. Sim, gente, esse é o dia do meu aniversário. Nome super original também, né, pessoal? Prontinho, já criei minha conta no Roblox. Então, pessoal, já estou aqui com a minha avatarzinha básica do Roblox, tá bom, pessoal? E a gente vai começar aqui na opção do mercado, tá? Ou Marketplace. Primeira coisinha que você vai fazer, galera, é tá clicando nessa bússolazinha e a gente vai tá pesquisando por esse nome. Chama Clarice. Você vai pesquisar por ela. E ela basicamente é um personagem aqui, olha. É essa primeira aqui. Ela é 100% grátis. Olha como que ela é. E essa é a primeira bonequinha que a gente vai tá usando pra criar o nosso corpite, ó. Pra tá pegando ela, é só clicar neste botãozinho verde escrito grátis. Depois clicar em obter. Vai carregar. E tem que aparecer que a sua compra foi realizada, senão o personagem não vai lá pro seu início do seu jogo, ok? Outro nome que a gente vai agora tá pegando se chama, pessoal, Danny. Esse nome daqui, olha. Calma aí que vai carregar pra vocês verem. Aqui, ó. Danny. Esse personagenzinho daqui. Vamos também tá comprando ele, olha. Esse personagem aqui. É só clicar na opçãozinha ali do botãozinho escrito grátis e obter. Lembrando, pessoal, tem dois Dennis, tá? Tem esse aqui que é com Y e esse aqui que é com Y. Tem que ser o do Y, ok? E pra finalizar, a gente vai pegar mais um personagem que se chama City Life Woman. Essa personagem aqui, tá? Geralmente é a primeira que aparece mesmo, tá? É essa personagemzinha aqui com a roupinha 100% verde. Vamos tá clicando aqui em grátis e tá clicando em obter. Eu nunca tinha feito essa versão aqui, sério, gente. Essa é a mais fácil de todas. Eu adorei essa versão. E agora a mágica vai acontecer. Vamos clicar na parte de personalizar. E agora a gente vai começar a nossa magia. Primeiramente, vamos clicar em cabeças e corpos. E a gente vai pesquisar pela parte aqui, ó, dos troncos. Clicando aqui, pessoal, você vai procurar esse daqui que é da mulher urbana. E ela é essa corzinha verde, tá? Então é mais fácil de vocês identificar. Olha como ela já fica bem pequititinha com essa roupinha aqui. A próxima coisa que a gente vai fazer é vir pra parte dos braços. Tanto o direito quanto o esquerdo, galera. Eu vou tá equipando esse daqui, que é o do Denis. Olha só. É esse bracito daqui. E a gente vai usar o mesmo bracinho pro direito. Ele tem esse detalhe amarelinho. Então fica um pouco mais fácil de identificar, ok? E as perninhas, a gente vai vir aqui na perna esquerda. E a gente vai tá equipando essa opção aqui, ó. Que é a perna esquerda de Xbox. E aí tem esse tracinho F. É essa perninha daqui. E a outra perna, a mesma coisa. A gente também vai equipar essa perninha daqui. Tá vendo que ela já diminuiu, pessoal? Só que ainda ela pode ficar menorzinha, tá? Pra isso, a gente vai vir aqui na opção de construir. E vai tá colocando tudo no zero. Se você tiver assim, olha aqui, olha como ela vai ficar altíssima. Então você vai colocar isso aqui no menorzinho possível. Vira aqui, ó, e abaixar ela mais ainda. E aqui você pode deixar mais magrinha, mais gordinha. Eu vou deixar mais ou menos aqui no meio, sempre no mais baixo. E ela já tá super pequenininha, gente. Você também pode tá alterando o tamanho da cabeça dela pra ficar proporcional ao corpo. Eu vou deixar no menorzinho também, pra não ficar tão grande. Acho que eu vou deixar ela só mais um pouquinho assim, olha. Pra ficar mais proporcional. E agora, pessoal, a gente pode também já tá mudando as tonalidades do corpo dela. Eu já vou mudar, vou deixar ela com uma cor de pele normal, né? Porque, enfim, acho que branco começou, eu vou colocar essa aqui mesmo. E agora a gente vai tá indo lá para o catálogo do Avatar, pra gente tá personalizando ela. Então, pessoal, já estou aqui no catálogo do Avatar. E agora eu vou tá mostrando como a gente consegue tá personalizando ela. A primeira coisa, eu já vim aqui pra parte dos cabelinhos, mas eu vou vim primeiramente pra parte das roupinhas, tá? Eu coloquei o preço 0,0 pra gente ver só as coisas grátis. Mas você também pode tá vendo as coisas pagas, tá? Não necessariamente você precisa usar grátis, mas como intuito é ser 100% grátis, eu tô pegando tudo 100% grátis. A primeira coisa, pessoal, tá vendo que o bracinho dela não ficou legal com essa blusa? Achei que ficou nada a ver, né? Mas se você gostar, você pode deixar. Eu recomendo que você coloque blusinhas assim, olha. De manguinha comprida, olha que legal. Eu achei essa pretinha aqui bem bonita, mas tem essa azul também que eu acho que fica muito fofa. E aí você pode escolher a blusinha que você gostar mais, pessoal. Tem várias opções, tem essa vermelhinha, tem a preta. Eu gosto bastante dessa cor aqui também. E aí você pode tá equipando a blusinha que você preferir, tá bom? E a mesma coisa com a calça. Mas vamos primeiramente escolher uma blusinha, pessoal. Eu gosto bastante dessa daqui também, olha. Essa jeans tá muito fofinha. Fora, gente, que tem várias roupinhas que você consegue pegar aqui dentro de jogos que são limited. Olha a quantidade de roupinhas que você consegue também tá tendo. Olha esse casequinho, por exemplo. Tem várias roupinhas que são grátis, tá? Mas eu acho que eu vou tá colocando essa blusinha aqui preta com a coisinha branca, tá? Gostei bastante dela. Bom, pessoal. Agora pra calça, eu tenho que vir aqui na parte das calças. Lembrando, pessoal, que eu não recomendo que você use calças aquelas 2D, porque elas não aparecem, tá? Tem que ser tudo 3D. Vamos então tá procurando a opção aqui de calças. E a gente vai escolher uma dessas calças, tá? Tem as básicas, que são essas pretas e tudo mais. Mas eu gosto bastante dessa daqui, olha que bonitinha. Acho que ela fica bem legal. Tem branquinha, tem essa daqui também que fica bem bacaninha. Tem até mesmo o marrom, pessoal. Mas eu vou deixar essa aqui, que é a clássica preta, olha. Eu gosto mais dessa cor daqui, tá? Bom, além disso, pessoal, a gente vai agora pra parte dos cabelitos. Calma aí, deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Vamos tá colocando aqui um cabelinho que fica bem bonitinho. Tem vários cabelinhos, ó. Esse aqui é bem fofura. Olha que bonitinho, pessoal. Tem vários cabelinhos que você pode escolher. E são todos grátis. Você nem precisa tá pegando em jogos. Fora os que tem em jogos, né, pessoal? Tem vários cabelinhos limited, olha. Que eu já ensinei aqui no canal pra vocês tá pegando. Olha esse cabelo que fofinho que fica, pessoal. Fora os outros, né? Mas eu vou pegar um clássico aqui, que não precisa pagar nada, pessoal. Eu acho que eu vou deixar esse daqui mesmo, com a toquinha. Porque eu achei que combinou bastante com o lookzinho dela. E até mesmo, pessoal, eu recomendo que você coloque calçados, tá? Vamos ver se eu encontro aqui a opção dos sapatinhos. Aqui, ó. Temos alguns sapatinhos que são clássicos. Eles, às vezes, dão uma bugadinha, pessoal. Mas esse daqui até que não bugou, olha. Ele ficou bonitinho. Pra cabeça, eu coloquei esse daqui, pessoal. Que ele é dinâmico. Mas você também pode escolher algum das clássicas e tudo mais. E tem os rostinhos que ficam aqui, só que não tem muitas opções. Então, eu preferi colocar, na verdade, essa daqui das animações mesmo, tá? Eu acho que fica mais bonitinho. Fora isso, pessoal. Você também pode estar colocando alguns acessórios. Você pode equipar do jeitinho que você achar que fica melhor. E fora os itens que você pode pegar aqui, que eles são limited e grátis, tá bom, pessoal? Então, você pode estar assistindo os vídeos do canal pra estar colocando aqui uns itens bem bonitinhos, pessoal. E olhem só que fofinha que ela ficou, pessoal. Eu gostei bastante dessa versão 100% grátis. Essa é ela muito fofucha, pessoal. Olha que bebezinha. Eu gostei muito. Ainda mais é com essas mãozinhas. Essas mãozinhas ficaram muito realistas e pequitinhas, pessoal. E aí? Coloca aí nos comentários se você também gostou dessa versão aqui do meu avatar. Porque, né? Já que o Roblox tirou, a gente dá um jeitinho de ter novos. E já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Estamos rumo aos 200 mil inscritos. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.